Aqui, ó, eles realmente podem colocar chips na pessoa? Se sim, para qual motivo? Mas uma coisa eu te digo, os confederados não trabalham com chips, eles não precisam, eles estão há anos luz na frente dessa tecnologia. Quem põe chip normalmente são seres mais atrasados, vamos dizer assim. Então, o que seríamos nós? Nós, humanos da Terra, trabalhamos com chips, né? Porque a gente ainda é uma civilização muito primitiva. Então, nós colocamos chip em animais, nas pessoas e tal, no celular que vocês carregam e tudo mais. E existem seres espirituais desencarnados que também trabalham com chips medicinais. Muitas vezes colocam chip para tratar o problema de coluna da pessoa, um problema na cabeça da pessoa e tal, como um trabalho de cura, cura espiritual mesmo, né? Seres de luz trabalhando. E, lógico, no passado existiam infiltrações de seres do baixo astral aqui, que também utilizavam essas tecnologias para ficar monitorando pessoas de baixíssima vibração que estavam conectadas com elas. Então, isso hoje já não é mais permitido, eles não conseguem mais fazer essas materializações. Mas, se a pessoa trabalha tanto com uma frequência muito baixa de vibração, que a mente dela e o astral dela vibram muito numa frequência de umbral, de baixo astral, ela realmente pode estar em comunicação com seres que acabam fazendo isso. E a pessoa fica naquela frequência. E a pessoa fica naquela frequência.